Olá pessoal, aqui quem fala é o V e bem-vindos a mais um vídeo no canal do VS. Hoje vamos continuar aqui com Horizon Zero Dawn e a gente tá bem numa batalha frenética. No último episódio a gente terminou de concluir a nossa tarefa lá, que era a aprovação. E fomos atacados ali por aqueles cidadãos ali, cara, de nada. Eu vou falar pra vocês, hein, esse cara é brabo, hein. Esse cara é muito, mas muito brabo. Eu não sei se eu posso bater neles ou se eu tenho que só fugir, né, mas eu também tô brabo aqui, né. Eu não quero nem saber o velho. Mataram geral aqui, ó. Tão matando mais que a Isa. Matem esses profanos. Eles são fortes demais. Não vamos conseguir. Não vai sofrer. Eu vou conseguir acertar o vagabundo. Vou pegar tudo aqui, ó, que a gente conseguir. Rápido, corram para a tirolesa. Vem vagabundo, pode vir. Sem testemunhas, sem sobreviventes. Não desistam. Ah, não. Tem mais. Não param de vir. Ela faz o que. Será que não acaba? Aí, agora o negócio é que eu penso, hein. Vamos ver se eu consigo agora. Eita. Cara, eu tô pôndo pra cima pra encher minha energia ali e não consigo, cara. Será que não acaba? Vem, vamos lá. Vamos que eu tô brabo. Vamos tentar usar a flecha de fogo. Aqui não deu muito certo, não. Vamos tentar ver se a gente bate aqui. Aí. Não vamos aguentar. Mas de todos, ajuda. Vamos ver se a gente pega aqui alguma coisa de... É, munição ali sim, chance. Matem! Eles são fortes demais! Vamos ver se eu consigo mirar aquele ali, ó. Matem os invasores! Tá dando ruim pra eles agora, né? A menina tá sozinha. Agora, vamos perder em conta da cena. Pra trás! Será que eu consigo fugir aqui? Tá dando ruim pra eles agora. Aqui? Subiu! A menina! Ah! C'est o fim, sem bom! Ah! Oh! Oh! Você viu-me? Ai, caramba! Não! 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 Vamos ver se a gente consegue passar. Nossa! Pensa agora, hein? Mas já tô cheio. . . Vamos ver se a gente consegue atirar. . Cara, a aprovação Foi Foi tenso Eu acho que a gente não consegue Levar a arma com a gente É, eu acho que não consegue não Vamos pegar tudo aqui, né Porque Bom, a gente morreu, né Provavelmente os próximos E detalhe, essa missão é level 4 Eu tô 11 Vamos pegar aqui Vamos ver se de repente Tem algum item importante aqui Que eu possa usar pra fazer Uma daquelas armas, né Ou até mesmo uma arma nova É melhor Eu vacilei de não ter comprado Armas novas, né Vacilei Perfeito Aqui eu vou só Saquear Eita 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 Aí tem força, hein Aí tem força mesmo Vem agora Para sol, criança Não 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 Ah, meu Deus do Céu Queime tudo e cumpra a sua tarefa O senhor queimando Eloi 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 Sobreviva Que sinistro Quem será Aqueles caras lá Quem será aquele cara Será que ele é o rei décimo quarto Queimando 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 Sinistro 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 A vida dela está passando pelos olhos dela agora Isso é uma blasfêmia Deveria estar perto da sua mãe Queimando 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 Não 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 Eu tenho que sair Caraca Meu Não 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 Tá, vamos lá Tá, vamos tentar aqui Ver o que ele Mostra pra gente, não mostra nada Vamos seguir, né A gente vai seguir Porque senão vai ficar muito demorado Tá, ali tem uma porta A gente tem que ir pra aquele Aquele local é o lugar que a gente tem que ir Então beleza Se não tem puzzle Por que que tem porta, né Ae, que presa, linda Com o resto das minhas coisas O que Você me mostra agora Comandantes, cessar escavações E prosseguir agora Ao local da missão Evitem todo o contato com noras selvagens Mas se forem vistos Sem testemunhas Imagem do alvo anexada Não fracasse Bem, aparentemente Essa tribo Ela é bem avançada, né Ela tem o conhecimento Da informação Da informática e tal Quem disse que sou como outros Nora Eles me viram Pelo foco do Olin Como isso é possível Ah, o Olin Então, Indy, rápido Vou entrando Aguarde o identiscan Você tem que parar de ouvir o Ted E começar a me ouvir De onde isso veio E quando Você é minha mãe Caramba, meu Elas são bem parecidas mesmo Tem uma fisionomia bem parecida Só por parecer com você Eloi Está acordada? Você me trouxe aqui Rápido Tem que continuar Pra onde? Para o lugar onde você nasceu Ela é uma criança Ai Quer dizer que eu nasci aqui Dentro da montanha? É mais fácil se eu lhe mostrar Vamos seguir ela Nossa, já estou até vendo Ela deve ser Na verdade De uma tribo De De pessoas que vivem Com tecnologia E tudo mais E ela foi Rápido Ou deixado aqui Pra esse pessoal Que é mais Mais feudal Aqui Cuidar E foi por isso Que ela é uma Uma banida Aqui Minha mãe está aqui Eu vou conhecê-la É complicado Por favor Apenas siga-me E fala com ela Minha mãe parece comigo Mais de cabelo curto Não vejo como possa ser Você não nasceu de uma mulher, Eloi A montanha é sua mãe Eu O que? Do que você está falando? Venha Será que ela é um clone? Que lugar é esse? A grande câmara Onde a mãe de todos Derrotou o diabo metálico E deu à luz você Eloi O massacre na aprovação Foi só o primeiro De vários desastres O bando de guerra Que perseguiu os assassinos Foi emboscado E trouxedado Mas o que isso tem a ver Com o lugar onde nasci? Minha esperança É tudo Aqui Foi onde te achamos Ouvimos seu choro Viemos olhar E aqui estava Foi Foi bem ali? Sim Então eu vim de trás da porta Sempre foi nisso Que eu acreditei Que você tinha vindo Do ventre da montanha Uma dádiva Da própria mãe De todos Mas Umas outras Como Lensra Temiam que era Um poder sombrio Maldição E não dádiva A mãe dela Deve ter deixado Ela aí Para o pessoal Criar Com medo De matarem Ela Mas só tem um jeito De saber Aguarde o Erro Registro alfa Corrompido Identidade não confirmada Acesso negado Não Não Por favor Cara Que intrigante O negócio Está um silêncio Perturbador Aqui Eloy A mãe de todos Falou com você Como se a conhecesse Não estava ouvindo Ela não me reconheceu Por causa da corrupção Foi o que a deusa disse É óbvio Se curar esta corrupção Ela te verá com clareza É tia Não é bem isso não E como eu faria isso Você teve visões De uma mulher Com cabelo curto Sim Os assassinos me queriam Porque me pareço com ela O poder deles É a vassala dos Não tem ouvir Outro caminho a seguir O Lin Ele era um dos forasteiros Na véspera da provação Os assassinos me viram Pelos olhos dele Ele vive em Meridiana Então você terá que deixar A Terra Sagrada Eu fui uma exilada A vida toda Por que seria diferente agora? É pelo menos não mudou nada Só vai continuar a mesma coisa Infelizmente você está sozinha Agora né Eloy Cara deixa eu só dar uma olhada aqui Se tem alguma coisa Eu vou só sair desse local aqui E aí a gente já termina Como o bando de guerra foi vencido Os assassinos não mudam sozinhos Esse era o meu plano Uma seita né Religiosa Ali é um humano né Terminou? Sim Eu mostrei a ela Irmãs A deusa falou com Eloy Pediu para curar a corrupção Mas como ela fará isso? Ela terá que viajar Para além da Terra Sagrada Emissária? Se a deusa falou Assim será Você vai chamar Essa coisa de emissária? Irmã Só uma vez Lensra Junte-se a nós Esse pecado será seu Ou não meu Parta como emissária E que nunca mais seja vista Caramba a menina Está renegada até agora Porque ela já fez aprovação Ela não é mais mais exilada Eloy Pela santa graça Da única deusa Nós aqui ungimos Emissária da tribo Nora Não há mais nada Entre você e sua missão sagrada Que a mãe de todos Te proteja e te acolha Seja fiel Vou preparar tudo para o hino Você é nossa esperança O cara não faz nem 20 minutos Que eu era A exilada Ela né Era a exilada A sem mãe Você é E aqui está a sua marca Quando necessário As grandes matriarcas Ungem uma emissária Uma valente enviada Para cumprir um grande propósito A despeito de onde Esse propósito Possa levá-la Mesmo além Das fronteiras da terra sagrada Sim E podendo retornar Quando tiver terminado Ou se precisar Já existiram outros emissários? Houve outros Mas são raros E nunca mais ouvimos falar Da maioria dos que partem O Rost era emissário? Não Não era emissário O que você está me escondendo? Este não é o momento, Eloy Talvez um outro dia Então posso ir aonde eu quiser Sem restrições Até para lugares proibidos Como as terras maculadas Onde a mãe de todos não vê Ou as ruínas do mundo metálico Entendi Pelo menos agora já abriu Bastante coisa né O que foi? Vou perguntar do Rost Feito com o corpo do Rost Infelizmente restou Muito pouco para recuperar Mas o que achamos? Enterramos no lugar Onde ele criou você Em túmulo florido Obrigada Por que as terras Além do território noro São maculadas? Isso não é óbvio Nossa terra é sagrada Vivemos sob o olhar Da única deusa Mãe de todos Fonte de toda vida Caramba Desculpa aí a ignorância né Jás uma vasta terra decaída De espírito maculado Por isso é contra a lei Da tribo partir Mas a benção de emissária Vai protegê-la Por que as ruínas Do mundo metálico São proibidas? São lugares decréptos Eloy Sujos e vis Como os filhos do metal Que os ergueram Quando eles tentaram Matar a mãe de todos Sua ira arrasou as cidades Mas não limpou os pecados O ódio antigo deles Assombra as ruínas Pronto para ludibriar Os que são tolos Para entrar Será que ela está falando De pessoas Ou de outras máquinas né E era igual ao interior Da mãe de todos Isso não pode ser É sim Então Isso é algo Além da minha compreensão Confio em você Para revelar a verdade Então os Nora Enviaram um bando Atrás dos assassinos Sim Mas foi emboscado E massacrado Poucos escaparam com vida E quase todos Se feriram Sabe para onde os assassinos foram Não Pergunte ao Val Um dos valentes Que guardam os portões Do enlace Ele sobreviveu A emboscada Deve saber Tanta gente sofrendo Posso fazer alguma coisa Para ajudar O mais importante É você cumprir o destino Que a mãe de todos Traçou para você Será que ela vai me dar Uma missão secundária H É isso aí Caramba Uns 15 minutos de vídeo Fale com Val Para mostrar o caminho Para a meridiana Se qualquer um dos Nora Tentar impedir Lailoy Avise logo Que é emissária Certo Obrigada Tirsa Por tudo que fez Que a mãe de todos Abençoe E cuide de você Caramba Uns 20 minutos Só de conversa E de Tudo mais Eu hein Caramba Parei para ouvir Aqui Eu nem vou parar Vamos direto para o ponto Chegando lá embaixo Eu vou parar o vídeo Que Está ficando gigantesco Os vídeos de Orson E é porque a gameplay Gente Por mais fluido que seja Aqui as batalhas E tudo mais Tem muita história Olha Agora já ficou bem mais intrigante Por que será Que aqueles assassinos Querem matar ela Será que ela é um clone Daquela mulher Nossa Agora está ficando intrigante Eu não gosto Quando isso acontece Porque aí você se apega De tal forma Que você não consegue Parar de jogar Bem Eu vou parar aqui então Porque provavelmente Ali já vai começar Para a próxima missão E a próxima missão Vai ficar para o próximo vídeo Para vocês E é assim Se você estiver gostando Do vídeo Deixe seu like Se não for inscrito Se inscreva Para não perder Os próximos episódios Que está ficando Bem sinistro mesmo Até o próximo vídeo Pessoal Falou